O livro de São João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim, Jesus falando, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outras traduções falam e a tenham plenamente. Não é uma vidinha, mais ou menos, que Jesus propõe para a gente. É vida íntegra. E íntegra significa inteira, é você inteiro, você plena, você pleno, aproveitando o seu melhor, as suas potencialidades para cumprir o propósito, porque é isso que enche o nosso coração de felicidade. A felicidade é colhida na boca do outro, né? Então a gente precisa fazer bem para o próximo, marcar presença na vida de alguém, impactar positivamente as pessoas que cruzam pelo nosso caminho. Isso faz o nosso coração ficar cheio de felicidade. Aproveite, porque esse amor vem de Jesus. É só olhar para ele, porque ele é uma boa referência, aliás, a única melhor referência que a gente tem. Olhe para ele, que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus, para que a gente possa experimentar essa vida plena, essa vida em abundância. Combinado? É linda essa música. Muito linda. Como é bom, ouvir música é bom, né? Hoje tem música aqui, tá bom? Tchau. Tchau.